O poderoso texto do glorioso São José Pela grande e importante missão que Deus confiou a São José, podemos aferir sua extraordinária virtude e santidade. Conforme ensina São Tomás de Aquino, Deus confere as graças e privilégios à medida da dignidade e da elevação do Estado a que destina o indivíduo. Pode-se imaginar dignidade maior que a de São José, que, pelos desígnios de Deus, devia ser esposo de Maria Santíssima e Pai Nutrício do seu divino Filho. Eis algumas palavras de Santa Teresa de Jesus. Como me vi doente de Santa Teresa, e que os médicos da terra não me curavam, resolvi iracudir aos do céu. Tomei por advogado e Senhor ao glorioso São José. Encomendei-me muito a ele. Vi claramente que, assim, desta necessidade de outras maiores, este glorioso e Pai, e Senhor meu, se ouve para comigo com mais bondade do que poderia pedir. Não me lembro até agora ter-lhe suplicado coisa alguma que a tenha deixado de fazer. A outros santos parece que lhes deu o Senhor graça para socorrer uma necessidade. Este glorioso santo tem o por excelência que socorre em todas, e que quer o Senhor dar-nos a entender que, assim como ele esteve sujeito na terra, tendo o nome de Pai, lhe podia mandar assim no céu faz quanto lhe pede. Isto viram outras pessoas a quem eu lhe dizia que se encomendassem a ele. Ainda não conheci ninguém que lhe fosse deveras devoto, que não veja mais adiantado nas virtudes. Se fosse pessoa que tivesse autoridade de escrever, de boa mente me alongaria em dizer muito particularmente as graças que este glorioso santo fez a mim e a outras pessoas. Só peço, por amor de Deus, que o experimente quem não acreditar e verá por experiência o grande bem que é encomendar-se a este glorioso patriarca e ter-lhe devoção. Diz também Santo Antônio Claredes, grande e muito grande é o valimento de São José, como prova a experiência e o ensinam os doutores da igreja. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e apadeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há a vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. No lugar das Ave Marias dizemos, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. No segundo mistério. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. No terceiro mistério. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quarto mistério. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quinto mistério. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oferecimento A vós, glorioso São José, ofereço este texto em louvor e glória de Jesus e Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai-me o favor, advogai a minha causa no céu e na terra, alegrai a minha alma para a honra de Jesus, de Maria e vossa. Amém.